Cardinho, vamos começar pelo jogo contra o Vasco primeiro. Boa tarde, né? Claudinho Oliveira falou que o placar de 3x0 foi injusto. Você concorda com isso? E também, o que o operário poderia ter feito a mais para evitar esses três gols aí no fim? É, eu acho que é uma opinião meio que consciência, que o resultado não foi aquilo que o jogo apresentou. Acho que todos nós saímos com esse sentimento. A gente pode pensar de várias maneiras. Depois que tomamos o primeiro gol, acho que a equipe acabou sentindo um pouco mais do que deveria. Mesmo perdendo de 1x0, acho que a equipe vinha fazendo um bom jogo. Com toda a diversidade, torcida, qualidade do adversário, poderíamos ter tentado manter o equilíbrio e buscado o empate, mas não aconteceu. Passou. Eu acho que essas nossas derrotas para times como Sport, Grêmio, Bahia, tem tido o mesmo aspecto. Eu acho que isso a gente precisa melhorar, que é sempre na questão do detalhe. Sempre a gente tem uma condição de, talvez, sair na frente do placar e a gente acaba batendo na trave, esbarrando em alguma coisa que a gente precisa melhorar e a gente não consegue. Então, acho que esses jogos que nós perdemos, mesmo com o placar elástico para o Vasco, mostrou um equilíbrio muito grande nessas partidas de equipes que estão brigando pelo acesso. Internamente, o clima é de indignação, é de estar no caminho certo? O grupo do operário hoje, para aquilo além do que é mostrado na televisão, na transmissão, nos jogos, enfim? É, acho que é um clima de cobrança, sim, mas também de equilíbrio. Acho que o nosso resultado, acho que a nossa pontuação não condiz com aquilo que a gente tem produzido. Isso incomoda demais, né? A gente tem que buscar algo a mais para que a gente consiga vencer, porque no final das contas é o resultado, é a pontuação lá em cima que conta. E por aquilo que a gente tem jogando contra todos os adversários que a gente enfrentou, acho que a gente merecia estar numa condição melhor. Não estamos, então a gente tem que procurar reverter isso daí, trabalhar, melhorar em todos os aspectos para que a gente consiga estar cada vez mais na parte de cima da tabela. Perfeito. Perfeito. O operário está com um saldo de gols negativo agora, depois dessa derrota contra o Vasco. Independente de ter sido justo ou não. E a torcida está reclamando bastante do ataque. Queria saber se, na sua opinião, essa falta de efetividade para finalizar, para acertar, se você vê onde está o problema de fato, algo que você possa esclarecer nesse sentido. Eu acho que o futebol cada dia mais é coletivo. Eu acho que a gente tem que dar cada vez mais oportunidades para o pessoal da frente finalizar com mais clareza, para ter mais chances de gol ainda. E quando a gente fala que a gente tem a chance de matar a partida, talvez a gente também, uma chance ou outra só. Acho que quanto mais chance, mais oportunidade a gente der para o pessoal da frente finalizar, que a bola chegue com mais qualidade para eles, dá mais tranquilidade para eles trabalharem. Assim como também eles ajudam bastante a gente ali na parte defensiva. Então, acho que o futebol hoje em dia está muito interligado. Se existe um problema no setor da equipe, eu acho que para a solução desse problema precisamos de todos nós. E a gente tem trabalhado, tem se respeitado, tem se cobrado, mas também tem tido equilíbrio para a gente passar confiança para que os gols possam voltar a sair. Perfeito. Nesse momento o Operário está em 12º, um ponto a mais com a Chapecoense. A Chapecoense, todas as vitórias foram fora de casa, né? Isso pressiona um pouquinho o Operário? Vocês já conversaram sobre isso? E como funciona para o torcedor entender uma preparação assim tão curta para um jogo já voltar de viagem, se preparar, pensar na Chapecoense? Como é que está sendo tudo isso? É, praticamente a gente não tem tempo de treinar. Nós chegamos aqui ontem, hoje a gente ainda está recuperando o jogo de sábado e amanhã a gente já está dentro do campo de novo. Só que as equipes aqui, a gente tem a estrutura dos vídeos, de conversas, de passar mesmo correções individuais para que a gente consiga o mais rápido possível virar essa chave aí, como se diz. E pensar na Chapecoense que a gente tem feito desde quando acabou o jogo do Vasco, porque o tempo é muito curto e a gente não pode ficar, como eu disse, ficar se apegando às dificuldades, ficar, né, dando explicações o tempo todo. A gente precisa dar resultado e a gente está concentrado nisso para que a gente faça um bom jogo amanhã. Perfeito. Se por um lado o resultado do jogo contra o Vasco doeu no torcedor, por outro lado a vibração da torcida vascaína em São Januário repercutiu muito e acaba servindo de incentivo. Gostaria que você finalizasse a entrevista falando da importância do torcedor. É segunda-feira, 8 horas da noite, o operário não vende resultados positivos, precisa da vitória. Torcida importante. Sem dúvida. A gente tem um exemplo do jogo do Ituano. Nós saímos atrás, né, perdendo ali de 2x0 e a equipe não desistiu em momento algum, não se entregou. Mesmo nos momentos difíceis da partida, a equipe continuou lutando, batalhando e quando houve a melhora durante o jogo, a torcida nos empurrou. E acabamos fazendo três gols ali em poucos minutos com o apoio do nosso torcedor, com o incentivo da nossa torcida. Eu acho que é uma sinergia que vem de dentro para fora e de fora para dentro. A gente percebeu isso lá em São Januário também, onde o Vasco encontrou dificuldade em dois terços da partida e no momento que ficou bom para eles, a torcida incendiou ainda mais. Então a gente espera contar com o nosso torcedor como ele tem feito e a gente espera também retribuir a altura do apoio que eles têm nos dado. Show! Vamos fazer só mais uma para complementar. Hoje você é titular, tem jogado muito bem, a torcida tem gostado do teu desempenho, os comentaristas também. Como é que você avalia o seu momento, esse momento na carreira, está feliz, está satisfeito, procurando evoluir? Como é que está tudo isso? Tem sido um momento de reconstrução para mim, individualmente falando. Eu cheguei aqui, antes de vir para cá, eu fiquei o maior período da minha carreira sem jogar praticamente. Eu estive ali no Juventude uns oito meses e fiz poucos jogos entre os titulares, sempre entrando ali na reserva. Mas desde quando eu me tornei profissional, tinha sido o menor período de sequência entre os titulares. Então tem sido um recomeço para mim, tenho conversado bastante com o pessoal da fisioterapia, tem me ajudado demais da preparação física, até agradeço os fisioterapeutas que eu incomodo eles praticamente todo dia. Da fisiologia também tem me ajudado para continuar melhorando, evoluindo fisicamente, tecnicamente, para a gente ajudar o operário a conquistar as vitórias, colocar no rumo em que a diretoria tem trabalhado, em que a história do clube recente tem dado esperança do torcedor de bater em uma Série A. Eu espero fazer parte desse processo e ajudar o clube a crescer cada vez mais.